Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério e Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que é muito pesquisado, muitas pessoas têm dúvida sobre esse assunto que é sobre os animais de estimação. Será que eles vão para o céu? Inclusive tem um filme em desenho que é muito antigo que diz que todo cão merece o céu, ou seja, todo cachorrinho merecia ir ao céu. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto, se os animais de estimação e os outros animais irão para o céu ou não. Então, vamos meditar aqui em alguns textos para chegarmos a uma conclusão. Também vou utilizar esse livro aqui de apoio do pastor Claudio Nude Andrade, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Aqui ele dá uma explicação acerca dos animais e vamos analisar alguns textos. No livro do profeta Isaías, no capítulo 11, tem um texto que muitas pessoas acabam interpretando de forma errada e acabam confundindo esses textos que se referem ao período do milênio com o céu e acreditam que sim, lá no céu haverá animais de estimação e outros tipos de animais. No livro de Isaías, no capítulo 11, a partir do versículo 6, diz o seguinte O lobo morará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um menino pequeno os guiará A vaca e a ursa pastarão juntas e seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como o boi A criança de peito brincará sobre a toca da áspide ou da serpente e a desmamada meterá a mão na cova da serpente venenosa 9. Não se fará mal nem dano algum em nenhuma parte de todo o monte da minha santidade porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar Então aqui nós estamos vendo dentro desses versículos E aqui na minha bíblia diz o seguinte Um epígrafe, intervenção divina milênio Então aqui se refere ao milênio Temos outro texto no livro do profeta Isaías no capítulo Capítulo 65 O versículo 25 diz O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos e o leão comerá palha como o boi e o pó será a comida da serpente Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte diz o Senhor Então aqui também refere-se no período do milênio E aí você tem que entender que o período milenar não será lá no céu Não O período milenar será aqui mesmo na terra Onde o próprio Jesus descerá com a sua igreja e reinará aqui na terra Jesus reinará a partir de Jerusalém Então nesse período os animais voltarão a ser como no princípio da criação Quando nós vamos para o livro de Gênesis capítulo 1 A partir do versículo 28 diz Deus os abençoou e lhes disse Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra Disse Deus, eis que vos dou toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra E toda árvore em que há fruto, que dá semente, servusão para mantimento E aqui no 30 diz Todo animal da terra, toda ave do céu, todo réptil da terra em que há alma vivente Toda erva verde será para mantimento E assim foi Então aqui nós entendemos que No princípio da criação Os animais, todos os animais e o ser humano, Adão e Eva Eles se alimentavam de ervas, de frutos Eles não eram carnívoros Só que depois do dilúvio Houve uma mudança nas estações E também houve essa mudança na natureza, no reino animal Tanto é que você vai encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 9 No capítulo 9 A partir do versículo 2 diz Será vosso temor e vosso pavor sobre todo animal da terra Sobre toda ave dos céus Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar São entregues na vossa mão Então a partir deste momento Os animais eles passaram a ser feroz Então aqui surge agora A cadeia alimentar Onde o mais forte se alimenta do mais fraco Mas O que nós queremos saber é Se os animais realmente entrarão nos céus E Diante desses textos que nós acabamos de ler Que não está se referindo aos céus Mas sim Aqui a terra, ao milênio Após o período da grande tribulação Quando Cristo vier Vencer o anticristo e o falso profeta E lançá-los no lago de fogo E pegar o diabo E prender o diabo com seus anjos Por um período de mil anos Nesse período de mil anos Cristo reinará aqui na terra Então Os animais que Sobreviveram também A grande tribulação Porque Vai morrer uma terça parte dos peixes Vai morrer Muitos animais Porque vai cair estrela Dos céus Vai cair aqui na terra Vai ter chuvas de fogo Vai ter várias pragas Que os anjos irão abrir os selos E cairão aqui na terra Então Tanto homens Como animais Peixes Plantas Uma boa parte deles Irão morrer Só que nem todos irão morrer Então A Bíblia diz que Essa terra será restaurada Quando Jesus Ele começar a reinar no milênio Toda a terra que foi destruída Devastada No período da grande tribulação Ela será Completamente restaurada E aí Nesse momento Os animais Eles Irão conviver com o ser humano O leão vai conviver com a criança A criança vai conviver com a serpente Vai colocar a mão Na toca da serpente Ela não vai morder O leão vai passar A se alimentar da palha novamente Como lá No Gênesis 1 28 Como nós acabamos De ler Então isso se refere Aqui ao milênio Mas Quando se trata de Ir para o céu Nós vamos ver aqui O que o pastor Claudionor de Andrade Ele diz E por que os animais Eles não irão para o céu O fôlego de vida Nos animais Isso está Aqui na página de número 80 Que diz assim Os animais foram criados por Deus Conforme a sua espécie Então nós podemos ver Em Gênesis Capítulo 1 Gênesis 1 O versículo 21 Em diante diz Deus criou As grandes baleias Todo réptil De alma vivente Que as águas Abundantemente produziram Conforme sua espécie E toda a ave De asas Conforme sua espécie E viu Deus Que era bom Deus Os abençoou Dizendo Frutificai Multiplicai E enchei as águas Nos mares E que as aves Se multipliquem na terra E foi a tarde Amanhã O quinto dia E disse Deus Produza a terra Versículo 24 Alma vivente Conforme sua espécie Gado Répteis E bestas feras Da terra Conforme sua espécie E assim Foi Então aqui nós percebemos Que os animais Eles não foram criados Conforme a imagem E semelhança De Deus Mas eles foram Criados De acordo Com a sua espécie Mas o ser humano Foi criado A sua imagem A imagem de Deus O criou Macho e fêmea Os criou Isso nós podemos ver No capítulo 1 No versículo 27 Que diz Criou Deus o homem A sua imagem A imagem de Deus Os criou Macho e fêmea Os criou E ainda no capítulo 2 No versículo 7 Diz o seguinte Formou então O Senhor Deus O homem Do pó da terra E insuflou Em suas narinas O fôlego Da vida E o homem Foi feito Alma vivente Então uma coisa Que você precisa Entender é que O homem Ele é Tricótomo O homem Ele é Em três partes Quais são Essas três partes Primeira parte O corpo Aí a segunda Vem alma E espírito Quando Deus Cria O boneco De barro Adão E insufla Em suas narinas O fôlego De vida Quando esse Fôlego de vida Que é chamado De espírito No hebraico É Roar No grego É Pneuma Que é Sopro Hálito Vento Quando esse Sopro de Deus Ele se encontra Com o boneco De barro Que entra Pelas suas narinas É formado Nesse momento Uma alma Dentro do homem Que se liga Com o espírito Então o homem Se torna Tricótomo Feito de corpo Alma E espírito Já os animais Eles são Dicótamos Eles são Apenas em duas partes Eles tem A parte Física Que é o seu corpo E também tem A sua parte Imaterial Que é a sua alma No entanto A alma dos animais Não é semelhante A alma Do ser humano Vejamos o que O pastor Claudionor de Andrade Ele diz A natureza Física Do ser humano É o que Há de comum Com os animais E as plantas Sendo que A nossa estrutura Física É mais complexa Essa diferença É portanto De grau As escrituras Chamam De alma vivente Tanto o ser humano Como os animais Há porém Diferença No tipo de alma Que o homem possui Pois os animais Têm uma alma Rudimentar O termo sangue É às vezes Usado Para designar A vida Dos animais Assim como Nem toda carne É uma mesma carne E para isso Nós precisamos ler A carta de Paulo Em primeiros coríntios Primeiros coríntios Capítulo 15 Versículo 39 Que vai dizer o seguinte O versículo 38 Diz E o 39 Mas Deus dá-lhe o corpo Como quer E a cada semente O seu próprio corpo Nem toda carne É uma mesma carne Mas uma é a carne Dos homens E outra A carne dos animais E outra A dos peixes E outra A das aves Então aqui nós vemos que Existe essa diferença De corpos De carne Uma é a carne Do ser humano Uma é a carne Dos animais E outra é a carne Dos peixes Da mesma forma Nem toda alma É uma mesma alma Pois Deus soprou Nos narizes De Adão O fôlego De vida Assim sendo A alma humana Foi animada Pelo espírito Que veio direto De Deus Na criação De Adão A alma A alma dos animais Irracionais É extinta Na morte deles Mas não é isso Que acontece Com os seres humanos Então Eu sei que é triste Você que tem Um animalzinho De estimação Que você trata ele Como se fosse Um ente Da sua própria família Como se fosse Um irmão Como se fosse Um filho Você dá muito carinho Você dá muito amor E muitas vezes Esses animais De estimação Chega no seu Tempo de vida E ele falece E você carrega Aquela tristeza Você fica abatido Porque você Tratava aquele animal Como um filho Como Uma pessoa De verdade Você amava Dava carinho Você dava banho Você cuidava Levava pra passear Tinha todo esse cuidado E Quando você perde Esse animalzinho Você fica na esperança De um dia Reencontrá-lo Ele lá nos céus Mas Infelizmente A Bíblia Ela Não Diz que os animais Eles Herdarão os céus Até mesmo porque Para ir para o céu Nós temos que crer Em Jesus Cristo E confessá-lo Como nosso único E suficiente Salvador Como a alma Dos animais Irracionais Elas Não são Não é uma alma Semelhante A alma Do ser humano Após a morte Ela será extinta Ou seja Será destruída Enquanto Ele está vivo Ali A sua alma Está fazendo O seu papel Que é A alma Do ser humano É responsável Pelo intelecto É responsável Pelos sentimentos E também É responsável Pela vontade Então De uma forma Limitada Os animais Têm Essas três partes Por quê? Porque os animais Eles se alegram Os animais Eles se entristecem Os animais Eles ficam com raiva Os animais Eles choram Então Todos esses sentimentos São reproduzidos Através Da alma Por exemplo Quando eu tinha Uma cachorrinha Às vezes Eu ia para a casa Da minha tia E passava dois Três meses Lá na casa Da minha tia E quando eu voltava Que eu chegava em casa Que eu batia no portão Que ela Percebia Que era eu Que estava de volta Ela vinha correndo E fazia aquela alegria E saia correndo Na casa toda Corria lá fora E voltava E pulava em cima de mim Então Porque Os animais Eles têm uma alma Uma alma diferente Mas eles têm uma alma Eles têm sentimento Eles Eles Sente alegria Eles sentem tristeza Eles choram Eles sentem raiva Porque tem uma alma Mas Depois da morte Essa alma Ela expira Ela é destruída Não vai para o céu Também não vai para o inferno É Acabou-se ali O seu corpo Vai para o pó E a sua alma Ela é destruída Infelizmente É assim que funciona Então Essas passagens Que nós lemos Referente A Isaías Capítulo 11 E também Isaías 65 Não está Se referindo Ao céu Propriamente dito Mas Está se referindo Aqui a terra Ao período Do milênio Onde Cristo Reinará Sobre toda a terra A partir de Jerusalém Então Se você tinha dúvida Se os animais Eles irão para o céu Ou não Essa É A mais Dura Realidade Os animais Tanto os animais De estimação Quanto os animais Que não são de estimação Eles Não irão para o céu Espero que Esse vídeo Tenha esclarecido Tirado as dúvidas Não fique triste Não fique com raiva E Não adianta também Muitas pessoas Ah Os animais Não fazem mal a ninguém Então vai para o céu Não é assim que funciona Nós temos que Seguir De acordo com aquilo Que está escrito Nas escrituras sagradas De acordo com a Bíblia Não é a minha vontade Não é a sua vontade Que vai fazer com que os animais Eles Entrem no céu Mas Infelizmente Eles não tem espírito Eles tem apenas A alma E a alma deles É uma alma Diferente da alma Do ser humano Então Quando eles morrem A alma expira Então era isso Espero que tenha ajudado A esclarecido E se você gostou Desse vídeo Se inscreve aqui no canal Deixe o seu joinha Também Deixe o comentário Por baixo E compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp Que eu tenho certeza Que vai ajudar A tirar dúvida De muitas Muitas pessoas Forte abraço Um beijo no coração E até o próximo vídeo Deus abençoe Tchau 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 Tchau